Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que dê uma olhadinha nos vídeos e nas lives e que gostando, que você faça o de sempre, comente, compartilhe, as informações estão passando aí ao longo do vídeo, conforme eu vou falando aqui, peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, enfim, seja membro, participe do nosso grupo de WhatsApp, enfim, todas as informações estão passando aí para você, enquanto eu estou falando. Mais um vídeo, e o tema desse vídeo é, cadê o técnico? Pois é, Vasca da Gama tem já mais de duas semanas sem um técnico, se a gente for parar para pensar, já não tinha técnico desde o início do ano, que Maurício Barbieri, para ser técnico, falta muito, não é verdade? Muito bem. Então, a gente está aí passando por um período realmente sabático, só pode ser, e tem essa situação que o Vasco vem atirando em vários alvos e não acerta em nenhum. Ou será que o pessoal resolveu, só dá não? Até porque, vamos parar para pensar, o Vasco deve a tanta, tanta gente, né? Tanta situação que o Vasco está devendo aí, mais as informações que estouraram semana passada, naquele site norueguês, e que inclusive ontem, tem que parabenizar o Fabinho do canal Tribuna Vascaína, por ter tido a iniciativa de trazer o Paul Brown para que pudesse esclarecer ainda mais, né? As questões daquela matéria que foi bombástica semana passada, enfim, e ainda tem gente que defende esse escárnio que é essa gestão do Vasco e essa atual 777 no comando dessa SAF famigerada. Bom, o Vasco é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, com apenas 19% do aproveitamento. Além de ser o 19º colocado, com 9 pontos, é o pior mandante também, com 19% de aproveitamento. É o time com mais derrotas, 9 e com menos vitórias, 2. É o time que menos marcou gols, 11, e que menos chutes no gol deu, são 51. Realmente, o Vasco vem escrevendo aí, ou reescrevendo uma história melancólica à frente dessa SAF aí, porque, por pior que a gente pudesse pensar, não era para isso que a gente achou que ia ser vendido. O seu Paulo Brax, é para essa semana, né? O senhor disse que veio o técnico, já era para estar aqui agora. Olha aí. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar, nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube. Em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais, e mais, e mais. Para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Então, peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol. E vamos traçar uma reta, uma linha de separação, entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. E em meio à crise no Vasco, chefe de operações da 777 chega ao Brasil nesta terça-feira. Segundo informações lá do GE, o Nicolas Maia vai chegar aí na terça-feira para poder tentar resolver esse problema do Vasco da Gama. Em momento delicado no Campeonato Brasileiro e em busca de treinador e reforços, o Vasco vai receber nesta terça-feira um executivo da 777 Partners. O chefe de operações do grupo esportivo, Nicolas Maia, vem ao Brasil para acompanhar de perto o trabalho da SAF. A viagem é uma visita de rotina em que Nicolas vai participar da avaliação do momento do clube, que ocupa a 19ª colocação e soma oito derrotas nos últimos nove jogos. A 777 já havia demonstrado insatisfação com a situação atual do time no campeonato. Como clube, não estamos felizes. E com a 777 também não. Temos conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nesta semana, vamos ter mais visita de gente de lá. Estamos tentando ver como faremos isso. Entendo a frustração dos torcedores e eles têm que entender que estamos mais frustrados ainda, disse o CEO Luiz Melo na entrevista que concedeu no último sábado, no pós-jogo. Nicolas Maia tem sido um rosto da 777 presente no Vasco neste ano. O executivo já havia vindo ao Brasil em junho, quando participou presencialmente da reunião do Conselho de Administração da SAF. Ele, inclusive, assumiu a cadeira de Juan Arciniegas no Conselho. As cobranças em cima de dirigentes da SAF e da 777 aumentaram nos últimos meses. E a torcida do Vasco pede mudanças no futebol. O clube já fechou com três reforços nessa janela, mas encontra dificuldades para contratar um treinador após a demissão de Maurício Barbieri. O argentino Gustavo Alfaro é o nome da vez e a expectativa é que haja novidades nesta semana. Bom, é uma parte aqui na matéria que diz que como o clube não estamos felizes e com a 777 também não. Então, se a 777 também não está satisfeita, né, conforme também disse aqui no teor da matéria, por que que não se contrata jogadores de primeiro escalão? Não venha com aquele papinho do Josh de que o Vasco só iria contratar jovens e promissores jogadores. Está na hora de fazer contratação de peso. Mas não são jogadores já se aposentando, e sim jogadores que estejam num nível bom para entrar e resolver, né? Que não adianta nada ficar mesclando o time com o time juvenil conforme foi montado o time para a primeira parte do campeonato e agora querer montar um time aí de sêniors, né? Que aí vai ficar difícil. Bom, por falar em sêniors, além do Medel que já chegou e fez hoje exames e deve ser apresentado aí nos próximos dias com mais um reforço para o Vasco, provavelmente até quarta, quinta-feira, se eu não me engano, ele já deve estar aparecendo aí. O Lucas Prato, aquele mesmo que fez aquela entrega na final da Libertadores para o nosso rival, Flamengo, ele está de olho aqui em São Januário e Prato admite interesse do Vasco e deseja de voltar ao Brasil. Mais um com 35 anos, atacante rescinde com o velho Sarsfield e diz que está bem fisicamente para jogar no Brasileirão. Meu próximo passo é evitar, aliás, é estar em um lugar para competir no nível máximo. Aos 35 anos, o atacante Lucas Prato está livre no mercado e quer voltar ao futebol brasileiro. O argentino rescindiu seu contrato com o velho Sarsfield seis meses antes do fim do vínculo e procura o novo clube. Ao GE, o jogador admitiu que foi procurado pelo Vasco e disse que cogita jogar novamente no Brasil. Bom, aí eu pergunto aí para você se você acha que seria realmente uma boa essa vinda do Lucas Prato para jogar provavelmente no lugar do Pedro Raul. Aliás, para jogar no lugar do Pedro Raul, né, meu amigo? Acho que qualquer um serve que olha Pedro Raul você a cara dessa 7-7-7. Com relação ao técnico Gustavo Alfaro, que é o nome que está sendo cotado aí, agora é a bola da vez, é o famoso roleta russa do Vasco que está atirando para tudo quanto é lado e não está conseguindo acertar com técnico nenhum. Conheça Gustavo Alfaro, argentino que resgatou o Boca e esteve na Copa e tem convite do Vasco. Treinador tem proposta do Clube Carioca que aguarda a resposta no início da semana e ele é fã do Tite e admirador do futebol brasileiro. Um admirador do futebol brasileiro assim pode ser descrito ao Gustavo Alfaro, argentino de 60 anos que tem em mãos convite para assumir o Vasco. O treinador está analisando a oferta e o elenco vascaíno. Se ele parar para pensar e analisar direito, ele não vem. E a simpatia pelo futebol do país pesa a favor do Clube Carioca que aguarda uma resposta em breve. Alfaro tem uma longa carreira de 30 anos como treinador, quase toda ela construída na Argentina. foi lá que conquistou seus principais títulos como a Copa Sul-Americana de 2007 com o Arsenal Sarandi e o seu único título argentino com o Boca Juniors em 2019. Enfim, está aí a expectativa de que o Vasco acerte ainda hoje a contratação do seu novo treinador, o Gustavo Alfaro, como a gente está dizendo aqui, é a bola da vez. mas existe a possibilidade de não ter o acerto e aí vamos ver qual vai ser a próxima cartada que a milionária 777 vai trazer para a gente. Aliás, o Nicolas Maia já está aqui, aliás, vai chegar amanhã e vamos ver se agora as coisas andam porque se depender de Paulo Brax e Luiz Melo a coisa não anda. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora e lembrando a você que daqui a pouco às 22 horas tem a nossa live especial. É, a nossa live hoje começa às 22 horas e eu conto com você. se você ainda não deixou seu like e deixe se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê às 10 da noite. Até lá.